Nenhum país do mundo produz mais folhas de coca do que a Colômbia. Segundo a ONU, os cultivos da matéria-prima da cocaína tiveram uma leve redução de 1,2% em 2018 no país, que ainda assim se mantém na liderança. A redução rompe com a tendência crescente e registrada na Colômbia desde 2014. A intervenção direta nas folhas, tanto a erradicação voluntária quanto a forçada, mostra resultados positivos. A coca caiu em média 18% nas zonas com intervenção, enquanto subiu cerca de 8% nas zonas sem isso. O presidente colombiano Ivan Duque, pressionado pelos Estados Unidos, busca autorização para retomar a fumigação aérea com glifosato, um tipo de herbicida. O objetivo é conter o crescimento de cultivos ilegais que financiam os grupos armados no controle de grandes áreas do território colombiano. As fumigações foram suspensas durante o governo de Juan Manuel Santos em 2015, por conta dos potenciais efeitos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente.